E aí galera, o Stressi aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal Galera, o vídeo de hoje aí é mais um da série de como deixar a sua classe overpowered do Black Ops 4 E a classe que eu vou estar trazendo pra vocês hoje aí é uma classe com a pior arma que eu já joguei na minha vida e o COD A Axial Hawk do Amore, quem tem essa arma aqui sabe do que eu tô falando Mas no último update aí, que saiu a MicroMV de 9mm, eles deram uma bufada nela Então eu resolvi dar uma chance, mas eu já vou logo adiantando que não mudou muita coisa E, mas mesmo assim eu consegui pegar uma gameplay bem insana com ela, cara Então, a classe que eu tava usando era essa daqui, ó Mira refletora, o aronsite dela é horrível, então você tem que ter uma mira refletora Carregador de grandes, coronha e empunhadura, cara De dispositivo eu tava usando seringa e de perk eu tava usando aqueles três que eu sempre uso Mas ali vocês podem botar seus perks favoritos, cara O importante é usar aqueles atétimas ali, que ela fica bem boa Foi aí que eu tava usando essa gameplay aí E foi a melhor combinação aí que eu consegui com essa arma, cara Foi difícil, foi difícil, mas eu consegui pegar uma gameplay que eu queria com essa arma aí Então, mano, eu quero todo mundo deixando o like aqui nesse vídeo E em especial o Gabriel aí, que é um inscrito muito antigo no meu canal Que tava pedindo demais pra me trazer essa arma Então tá aí, classe Overpowered Dash Hawk Então o Gabriel já sabe, já deixa o like Todo mundo deixa o like aí, vamos bater 80 likes Já se inscreve no canal se for novo e ativa o sininho pra não perder nada, mano Controlo de ar aqui, tanto de MW, quanto de Black Ops 4 Esse ano eu vou fazer a cobertura dos dois CODs Então, mano, se você curte o COD, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada E, mano, é isso daí Sem mais enrolação, fica aí com essa gameplay insana com o Ash Hawk Dual Body A pior arma da história do COD, cara Não, só fica matando com as bandeiras nas costas e pegar mais foto Sabe o que tinha que ter aqui? Tricky Mine Mano, essa arma não mata, velho O level 200 é sniper, por isso que ele ficou, o sniper não diga pra cá E nesse mapa aqui, não, nem vou falar nada, o pessoal pergunto E tem dois caras aí, pô Mano, que ladrão, velho Sabe o que eu tô sentindo falta aqui? Mano, é de proximidade, fica soltando no respawn dos caras É, mano, play, mano Mano, é free kill, velho Você fica soltando lá no respawn dos caras, é só mais kill do nada Daqui a pouco se eu explode alguma coisa, é uma kill pra ti Mano, 11 barra 0, velho Eu acredito É choral que nunca duvidei Olha esse mapa aqui, a trap é muito monstra Só que o cara vai nos mais fácil Meu Deus, morre ainda Meu Deus, cara Desista dessa arma, jogo Mano, que que é isso? Salvou, mano, que essa arma aqui é um cocô, mano Não Não É bom, hein, mano Vai ficar de um lado no mapa Mano, que ladrão isso é isso, Felipe Toma Meu Deus, mano Mano, esse mapa é um dos melhores mapas desse jogo Treyarch sabe fazer os mapas Não, sabe remasterizar os mapas Ai, Fitch Ward vai lá Vamos remasterizar Crash E ainda botar um lugar pros caras camperarem Vamos colocar 4x4 pra andar da casa Felipe, tu não sai CD, velho Os caras fizeram um negócio que tem no... Pra dar pro meio do mapa, velho Os caras só ficam lá em cima Ela fica verde, né Mano, esse cara não caiu, velho Tá away desde o início, velho Caralho, que arma horrível, cara Olha aqui, Fabio Ele fica... Mas é foda ativar isso daí Tem que pegar tripouco E o quad filho, eu não sei É, só tem essa daí Que que esse cara tá... Mano, se eu não pegar nuclear nessa sala Eu parei, velho É um dragão na verdade É um dragão na verdade É um dragão na verdade Mano Mano, esse cara matou 3 caras Ele me matou as 3 vezes, mano É brincadeira, mano Essa arma não presta, velho Nossa senhora, vem ter muito forte, mano Um Mano, é muito lindo essa forma Muito lindo Quero comprar esse pacote na manada Dois Ih, os caras quitaram Porra Realmente Mano, o cara me deu hitmark, velho Esse jogo não dá pra morrer, não Baixa de battery É isso que é jogo, mano Tu toma os naipada e não morre, velho Tô cansado de tomar os naipada da MW, velho Não posso nem camperar ipads Que eu tomo mais naipada, mano O porno tava com medo de terra também, mano A gente ia até pra acertar, velho Calma, é muito boa, né Isso daí é uma miragem, hein, velho Porra, olha essa dupla Um já puxa o Nomad e o outro já puxa o Torque, velho Polificador ligado Fodei Ah, esse respaw aqui é tragédia Olha o que ele não soltar a Trippin Mania aqui das portas dos caras, mano Fodei de novo Contra-medidas eletrônicas atiladas Inimigos imolados Caralho, mano, esse cara não caiu, velho Ele tá parado desde o início do jogo, mano É porque eu tenho 5 segundos de delay, tá ligado? Mano, que coisa não fiz isso Essa arma, cara Dois Mano, eu não entendi qual é dessa arma ainda, velho Tá vindo os caras aqui, tá vindo os caras aqui com a bandeira, ó Eu vou tentar pegar a bandeira Tem que fregar lá, mano Tem que me preparar aí, né Não adianta eu te esconder não, cara Meu Deus, esse cara ainda vai me dar mais naifado, eu tô até vendo, velho Vinte e nove Dez No vinte e nove eu vou perder pro sniper Que aí o churrato vai dar cinquenta tiros no cara ainda vai amassar Fire Breaks, tô te dando apoio de Vans Tá vindo Mano, o Fire Breaks é muito bom, caralho Q-Chain, 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 Q-Chain Ah, não contou, não juntou os dois quad speed, velho Mata 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 Saca a arma que mata o Thresh Joga a arma no carro É Saca a arma que mata, entendi Olha isso, mano Essa arma aqui é um cocô, velho Mano, se eu pegar um nuclear com isso aqui eu zero vil Solicitando o despacho de Vante R Tá, mas eu tenho que sair do palante Meu Deus Mano, o body arma não dá que tá Toma Flacável, flacável, mano Peguei pra roubar igual Robin Meu Deus, esse cara é muito ruim, velho Não me sniper não, cara Tirei o tempestido do cara, mas acho que ele ainda tá com o tempestido carregado Que ele só puxou e eu batei ele Cuidado Valor Tirei o tempestido do golpe Bandeira Vem Cuidado Que você tá aí esportado no trabalho caliente Total Lema A missão seja voltando O inimigo de colar Vai Calma Mantua Tirei Vem cá Vem cá Porra! Finalmente, velho! 15 kills foi no Fire Break mais nuclear de Shouhawk, mano. Eu acreditei, mano. Eu nunca disse que de você é Shouhawk. Eu nunca critiquei, velho. Pior arma da história, não, mano. Finalmente, velho. Olha aí, você acha que a jogada vai ser de Shouhawk? Aí eu puxo o Fire Break, eu acho. Ou não? É. E aí, galera, nuclear de Shouhawk. Nuclear de Shouhawk. Não, eu vou contar quando a gente faz o que foi. Eu vou botar na edição. 15 kills no Fire Break, esse prorroga. Mais 15 de Shouhawk. Bônus nuclear de Shouhawk. Apenas 15 kills. A mão só se lembra. Final... Mano, essa foi a pior arma que eu já joguei na história do Kod, mano. Mas finalmente, velho. Mano, meu Deus, velho. O cara tava de body arma, não tem condições, velho. Um. Dois. Aí, mano. Essa é a classe da Vinci, velho. Caracada rápida, cano longo e carregadores rápidos, mano. Eu botei punhadura também. Só que aí não dá pra jogar a canta da Tri-Hive. Quatro. Quatro. Tem aí. Vamos, se preparei. Mano. 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 Caraca, tem jogador de Tomahawk, mano. Que espécie de Felipe é essa, mano? Destruído. Tempo, a cidade do Lante. Cinquenta por cento. Tem um problema que eu trabalho pra você ver. Dois. Ah. Três. Pode desistir, né, mano? Quatro. Mano, se esse modo vir pra MW, vai ser muito bom, mano. Só que eu tô até vendo os caras deitados no final do respaldo. Aí, já era, já era. Entrega lá, entrega lá, entrega lá. É automático, mano. Não. Meu Deus, mano. Esse cara é muito ruim, cara. Não sei quem é mais ruim, velho. Esse cara ou essa arma, mano. Meu Deus. Olha isso aí, mano. Mano, olha quantos tiros eu dei desse cara, mano. É brincadeira, velho. Ela tá atrapalha a vida. Finalmente eu peguei a classe overpowered dessa arma aqui, mano. Pessoal. Peguei só um... Só um nucleado. Peguei nenhum refreado. Tragédia. Pessoal. 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 Obrigado.